Vamos ver os números exatos da vacinação contra a Covid-19 pelo Brasil aqui no telão? Vamos lá? Até agora foram distribuídas 267 milhões 623 mil doses de vacina. As doses aplicadas somam mais de 222 milhões 478 mil. 141 milhões 881 mil pessoas tomaram a primeira dose e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose da vacina ou dose única é de 80 milhões 596 mil.